Dicas de beleza Cuidado na hora de cutilar as unhas, retire somente o excesso. As cutículas protegem as unhas e tirá-las completamente facilita a contração de infecções. Antes de começar a esmaltação, use um polidor para eliminar as imperfeições, deixando a unha lisinha. Dessa forma o esmalte se espalha melhor, proporcionando um resultado impecável. Use sempre uma base antes de colorir as unhas e se elas forem fracas, aproveite para usar uma base fortalecedora. Ela protege, fortalece e garante uma cor mais duradoura. As dicas de beleza são oferecimento Risqué. Risqué faz a moda!